Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal Tatiana Alves Biscuit. Hoje com mais uma aulinha bem bacana pra vocês, tá? Sejam bem-vindos. Você que não é inscrito, já se inscreve aí, deixa seu curtir pra mim se você gostar da aula, que a aulinha de hoje ainda tá bem fofa, gente. Então, o fofurômetro, ó, foi lá em cima. A nossa aulinha de hoje é um kit, é um kit bebê, né? Vou fazer três fotinhos aqui com o kit bebê e essa cachorrinha aqui viradinha, de três formas diferentes, né? Então, eu vou montar uma, né? E dar as outras opções pra vocês. Então, vamos lá, pra gente começar logo, pro vídeo não ficar muito longo, né? Pra nossa tampinha aqui, eu deixei tudo arrumadinho já, porque eu acho que não tem segredo, né, de forrar a tampa, mas eu vou mostrar pra ensinar vocês, né, como fazer. Eu abri uma massa aqui, ó, peguei o cortador da Bluestar, vou pegar qual que eu cortei e vou mostrar pra vocês. Daquele jogo G, tá? Eu usei o segundo menor, tá? Aliás, foi esse aqui, esse é o meu terceiro. Eu usei esse menor, o segundo... É, o segundo. O primeiro do jogo, aliás, o primeiro do menor pro maior. Toda confusa a pessoa, já começou bem. O primeiro do menor pro maior do kit G de cortador redondo da Bluestar, ok? Abri a massa, não muito grossa, não muito fina, passei cola de silicone com um pouquinho de cola branca pra segurar bem, gente, que agora eu tô assim, tô na reforçando, né? Que muita gente tava falando que tava soltando, eu fiquei até com medo. Então, eu usei. As tampas, claro, da nossa queridíssima, que apoia o nosso canal, a Juliana Silva, tá? Ela vende as tampinhas de plástico. Olha, pra vocês verem que tampas boas. Essas tampas aqui, gente, são super higiênicas, sei que as clientes amam quando vai tampas assim. Ajuda com... Colocou um cupom de desconto lá, tá? Pra vocês comprarem com a Juliana e falarem lá com ela no WhatsApp, que viu no vídeo, foi indicação minha, Tatiana Alves, vocês ganham 10% de desconto, tá, gente? Ó, desconto pra vocês. Todo mundo reclama do frete, né, do valor do frete, então já dá uma ajuda. E pra compensar o valor do frete, gente, tem que pedir pelo menos umas 30 tampas grandes, né, dessas grandes aqui, ou então, umas 40 tampas variadas de tamanho, pra compensar o valor do quilo do frete. Porque a simulação é a base de cima de um quilo, né, como vocês sabem. Então, juntem aí, com vocês que não usam tantas tampas, juntem com um colega, tá? Pra compensar o valor do frete, que isso aqui, ó, enriquece muito o trabalho de vocês, tá? Não pense aqui em qualquer coisa, não. Isso aqui enriquece mesmo, tá? Você é de certeza. O cliente pega e abre um pote desse, e vê uma tampinha limpinha dessa, novinha, eles vão colocar mais credibilidade na sua peça, no seu trabalho, do que ela abrir e ver aquela tampa de metal, ferrujada, pintada, né? Então, vamos fazer uma coisa bonitinha, né? Vamos investir em nosso trabalho, pra que ele fique melhor a cada dia. Então, chama a Juliana, o link, ah, o link e o WhatsApp, aliás, da Juliana, vai tá aqui na descrição do vídeo, vocês vão lá, encomendam com ela, e falam que viu aqui no canal Tatiana Alves, e ganhe 10% de desconto nas suas compras, tá bom? Aproveita o descontinho e vai lá, conversa com a Ju. Bom, gente, essa cor, antes que me perguntem, já vou deixar falado. Essa cor aqui, eu usei amarelo pele, com, vou pegar pra vocês verem. Eu usei esse amarelo pele, ó, tinta para artesanato fosca, que eu tenho aqui, com o amarelo bebê. Eu misturei essas duas cores aqui, e ficou nesse tom lindo, que eu amei. Não ficou bonitinho? Com a coisa bem mimosa, bem bebê mesmo, né? Então, ó, eu fiz pro kit, eu resolvi fazer um grande no meio e dois pequenininhos aqui na lateral, tá? Esse vai ficar aqui, deixa eu subir um pouquinho pra vocês verem. Esse vai ficar aqui, esse vai ficar assim, e o outro vai ficar de barriguinha pra cima, que a gente vai fazer agora, ok? Então, vamos lá. Vamos para as medidas. É aqui também a opção, tá? Vocês podem fazer os três pequenos, ou os três grandes, certo? Então, vamos lá. Pra cabeça, a gente vai usar 30 gramas de massa, e uma bolinha de 35 milímetros. A gente vai encapar, daquele mesmo jeitinho que a gente sempre encapa nossas cabecinhas fofas. Vou sovar bem minha massa, pra não ter rachadura. Vamos fazer uma bolinha bem lisinha. A minha que deu uma rachadura, né? Sempre sova bem, tá, gente? Sempre. Pra não ter esse perigo. Desculpe de limpar minha bancada, aí pega a poeira. Porque aqui tá uma poeira ventando. Minha bolinha correu. Esconder essa sujeirinha aqui pra dentro. Ó, coloquei, vou empurrar bem, tá? E vou subir essa massinha. E vou puxar aqui pra dentro. Então, nunca é demais ensinar, né? Sempre a gente tá fazendo. Pra vocês irem treinando cada vez mais. E vai empurrando. E vai colocando pra dentro. Então, eu quero que fique um excesso bem legal aqui na ponta, tá? Ó. Não precisa ser muita coisa, mas também tem que ter um excesso de massa bacana pra gente conseguir fazer esse efeito do rostinho da nossa cachorrinha, tá bom? Ó, a gente vai fazer agora, a gente vai fechar aqui. Fazer tipo uma coxinha. Sempre alisando. Vai ficar assim. Massa, bola. Vou virar aqui pro meu balcão. E vou, ó. Fazer um movimento circular. Vai ficar dessa forma. Criou um pouquinho de ar aqui. Mas não vai me atrapalhar, não. Bem pouquinho. Tá? Aí, eu vou escolher um lado aqui bacana. Que tenha mais massa. De cá. E vou, ó. Marcar a dos olhos. Aqui, eu vou marcar com mais força. Pra ele ficar bem marcadinho. Bem fundinho. Pra ele ficar com esse efeito legal. Aqui, eu vou tirar a bolinha de ar que deu aqui. Ó. Ficou dessa forma. Aí, eu vou pressionar meus dois dedos aqui. Onde vai ser os olhinhos. Vou pressionar mesmo. Aperta, gente, ó. E ficou desse jeito, tá vendo? Dessa forma. A lisa. Não se preocupe com ele grande aqui, não. Porque a gente quer isso aqui mesmo. Para os olhinhos, a gente vai usar os olhinhos da Stylier Biscuit. Claro, né? Que é a apoiadora do canal. E esse aqui é os olhinhos resinados, gente. A coisa mais linda desse mundo. Olha pra vocês verem o efeito que fica com esses olhinhos. É lindo, 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 lindo. Vocês não vão se arrepender. Também a Stylier tá com cupom de desconto usando o cupom TATIANA, tudo letra maiúscula, só TATIANA. Vocês ganham também 10% de desconto na compra de vocês lá na Stylier Biscuit. Então, aproveita, gente. Tô trazendo muita coisa boa pra vocês, hein? Muito desconto bom. Aproveita aí pra fazer as comprinhas de vocês. TATIANA, tudo maiúsculo, coloca lá no cupom de desconto que vocês ganham 10% de desconto nas suas comprinhas acima de R$50. Eu tenho certeza que vocês não vão comprar só uma, duas cartelinhas, não. Porque é muita coisa linda junta. Aí, o que que eu tô fazendo? Ó, eu vou usar esse verdinho, né? Então, eu vou continuar usando o verdinho. E vou pôr aqui, ó. Gente, é bem fácil de usar, não tem segredo. Vocês vão posicionar primeiro. Não aperta muito, porque ele tem uma cola bem bacana. Então, gruda bem. Posiciona. Vê se tá certinho. Ó, tá certinho? Vocês vão apertar bem agora. Agora é a hora de pressionar bem. Porque eu quero esse olhinho lá no fundinho, como dos outros. Ó. Pressionei os olhinhos, tá vendo? Bem pressionado lá no fundão, ó. Bem pressionados, ó. Lá no fundo. Pronto. Alisou. A gente vai fazer a boquinha. A boquinha eu vou usar... Vou dar uma sequinha. A que eu estava usando. Tinha separado. E guardei novamente. Agora eu não sei onde que tá mais. Que beleza. Mas eu vou usar essa aqui mesmo. Ó, vou pegar uma esteca de faquinha, alguma coisa assim. E vou fazer uma... Um furinho aqui, ó. Uma marquinha de boca mesmo, ó. Eu quero uma coisa mais grossa, tá? Não precisa muito fina pra ficar assim. Aí, eu vou pegar uma estequinha de ponta arredondada. Vou fazer a marcação dos lábios de baixo. De um lado. E do outro. Pode ser também com o pincel modelador. Tá, ó. Vocês vão modelando o lábio de baixo. Esse é o modelador, tá com cola. Vou usar esse. Aí, eu vou vir de novo. Vou dar outra aberturinha que ele fechou, né? Sempre vocês vão arrumando. Ó. Olha que cuti, gente. Fica muito fofura. Tá? Vocês vão arrumando. Puxando o lábio. E fazendo a covinha aqui da boquinha. Alisa. Pra tirar as marcações. Agora, vai entrar a nossa... Queridinha escova de unha. Esse aqui eu comprei porque a minha tava feia pra gravar. Vocês não tem noção. Aí, sim. Eu vou fazer toda... Passar nela toda, tá? Toda a cabecinha. Pra formar esse efeito. De fofurice, né? Ó. Vai ficar assim. Aí, a gente vai fazer... As orelhas. Pras orelhas, eu vou usar 5 gramas pra cada uma. Vou fazer... Um rolinho com a ponta mais fina. As duas, a mesma coisa. Deixei tudo pesadinho. E vou achatar isso. Tá? Volto aqui, bebê. Vou dar uma grudada. Vou achatar. Ó. Achatei. Vou passar a escova também. Em cima. Viro. Opa. Embaixo. E vou colar aqui, ó. E vou fazer aquelas voltinhas básicas, tá? Coelhinho, né? Parece um coelhinho. Parece um cachorrinho. Mas tá mais pra cachorrinho que não tá com dentinho, né? Vai ficar assim. Fica estranho mesmo no início. A gente vai fazer agora o narizinho dela, tá? Bom, gente. Pra... Pra... Pro narizinho, vou pegar um pedacinho de massa marrom. Bem clarinho. Eu peguei e misturei essa mesma cor da massa aqui. Com um pouquinho de marrom mais escuro. Então, eu fiz só uma corzinha mesmo. Tá? Vou pôr aqui. Vou dar uma pressionadinha aqui, ó. Pra ficar assim. Olha que coisa de mão fofa, gente. Vou pegar um palitinho aqui, só pra... Firmar a nossa cabecinha. Vou posicionar aqui. Vou posicionar a nossa cachorrinha. Pra ficar bem fofinha. Pro lacinho que tá na cabecinha dela, assim, ó. Esse lacinho. Vocês podem tá usando um molde, tá? A... A G, ela tem um molde de bichinhos que tem um lacinho lindo aqui, tá? A G também tá com promoção nos moldes dela. Gente, é muita coisa boa, viu? Tá em promoção nos moldes da G. Então, vocês podem ir lá também. O link da loja da G tá aqui na descrição do vídeo, tá? www.artesdag.com.br A gente vai fazer agora o lacinho do cabelo, ó. Vou pegar aqui uma graminha de massa pra cada lado do laço. Então, duas gramas de massa pra cada lacinho. Eu vou fazer tipo um croquetezinho, ó. Afinar as duas pontas. Tá? Pra cada lacinho. Fazer isso com as dois, um grama. E vou achatar assim ao meio, ó. Com um... Uma estequinha de... Lápis, tá? Ou uma ponta de... Pode ser também com o cabo do pincel modelador. Quase que não sabe, colega. Vou fazer isso com todos os lados do lacinho. Vou fazer dois lacinhos. Então, são quatro pedacinhos de massa de uma grama. Pra fazer dois lacinhos. Eu não passei a referência pra vocês, mas vocês devem ter visto. A referência do olhinho adesivo é o R003P Eco, tá, gente? Estalier Biscuit. Esse é o resinado. Óleos maravilhosos. Podem comprar sem medo de ser feliz, porque vocês vão viciar. Eu mesma só uso óleo adesivo, gente. É muito bom, muito prático. E dá um realce maravilhoso na peça. Ó, vou dobrar, unir as pontinhas finas de todas elas. Vou unir as duas pontinhas aqui, ó. Esse aqui eu não vou nem cortar, porque eu quero ele mais compridinho. Então, é só unir, tá? Se você passar uma colinha, passa. Se não quiser, não tem problema. A gente vai passar a colinha lá na cabecinha dela. E vou, ó, fazer um rolinho com esse aqui. Que dê pros dois... Pros dois lacinhos, pra dar a volta. Vou cortar aqui no meio. Esse lacinho aqui, que a gente já fez várias vezes, né? Mas eu sempre vou fazer. Quem é novo no canal, não viu? Tá vendo agora. Se inscreve aí, deixa o seu curtir, seu comentário. Dizendo aí, tá achando das aulinhas. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de cola. Foi muito. Aqui dá pros dois, ainda sobra. Aí, eu vou colocar aqui. Um lacinho. Todas tem. Esse aqui também não pode ficar sem, né, gente? Olha, gente, que fofura que ficou. Fala a verdade. Muito linda, né? Vamos para o corpinho. O corpinho eu vou usar 15 gramas. É um corpinho bem miudinho. Né? Vou fazer uma coxinha com esse corpinho. Apenas isso. Ó. Uma coxinha. E vou passar a minha escovinha em todo o corpinho também. Deixar reservado. perninhas e bracinhos. Para as perninhas, eu vou usar quatro, cinco gramas. Tá caçando aqui, ó, a medida. São cinco gramas para a perninha. Grave. Cinco gramas para a perninha. Três graminhas para a patinha. Tá? Cinco gramas para a perninha. Três gramas para a patinha. Cinco, três. Vamos fazer esses separados, tá? Para ficar bem fofinho. Se quiser fazer também tudo junto, pode fazer. Vou fazer aqui, ó. Assim. Um rolinho com a ponta mais gordinha. E vou dar uma achatadinha assim. Só aqui na pontinha, tá? Não reto. Meio de ladinho. Para fazer a patinha, três graminhas. Um rolinho. Um rolinho não. Uma coxinha. Essa coxinha eu vou dar uma leve achatada. Deixando aqui mais arredondadinho. Vai ficar assim. Tipo um sapatinho. Eu vou fazer duas marcações. Uma no canto de cá. E a outra no canto de cá. Deixando a parte do meio maiorzinha para ficar mais... Ó. Deu duas marcações. Eu tenho que refazer. Ó. Faz uma coxinha. Deixando aqui embaixo mais gordinho. Dá uma achatadinha de leve. Vai ficar assim. Essa parte que achatou mais, você vira para a sua frente. Faz uma marcação aqui. E a outra marcação aqui. Ó. Dessa forma. Um pouquinho de cola. E vai pôr aqui. Vai ficar assim. A patinha. E a perninha. Do nosso cachorrinho. A gente vai fazer isso. Também com a escovinha. Então, eu vou fazer isso. Com as patinhas da frente. E as patinhas traseiras. Essa aqui das perninhas. Vamos dizer, né? Falar as patinhas traseiras. As perninhas. Cinco gramas. Para as pernas. E três gramas. Para a patinha. Para fazer. As patinhas da frente. Eu vou usar. Três. Quatro gramas. Para. Para o bracinho. Vou fazer a nossa linguagem. Quatro gramas. Para o bracinho. E três gramas. Para a patinha. Tá bom? Quatro. Três. Certo? Então, eu vou fazer. É a mesma coisa desse jeito. Faz o rolinho. Faz a coxinha aqui. Marca. E cola. Todos eles são iguais. Tá? Então, eu vou fazer. Para não ficar repetitivo. E já volto para mostrar para vocês. Continuação. Bom, gente. Voltei. Tá? Aqui está o corpinho. Os dois bracinhos. E as duas perninhas. E a cabeça. Tá aqui. Bom. Para fazer. Esse aqui. Normal, né? Fiz ele com o corpinho assim. Coloquei as duas perninhas aqui. O bracinho. Eu dei uma curvadinha assim, ó. Para colocar a mãozinha na boquinha. Ok? Dessa forma. Simples assim. Para fazer esse daqui. Eu coloquei o corpinho. As duas patinhas para frente. E as perninhas eu cruzei aqui, ó. Uma sobre a outra. Para ficar bem acomodada, né? Bem folgadinha. Essa nossa cabelinha. Aí, esse vai ficar sentadinho. E esse outro aqui. Eu pensei em fazer ela de perninhas para cima. Então, vamos lá. Vou fazer assim. Coloquei um palitinho aqui. Vou até deixar. Vou só cortar. Cortar. Cortar um pouco. Passar a colinha. Vou enfiar aqui. Ó. O corpinho é esse aqui. É bem pequenininho mesmo, tá? Vai ficar bem bonitinho. Bem meio. Essa daqui é as perninhas. E esse caminhão que resolveu passar logo agora. Eu estou gravando à noite. Eu vou dar uma achatadinha aqui, ó. Para afundar, tá? Para ficar bem legal na hora de apoiar no corpinho. Aqui é a mesma forma. Tá vendo, ó? Coloquei na mesa e dei uma apertadinha de lado. Apenas isso. Jesus amado. Que barulheira, gente. Deixa esse caminhão passar. Peraí. Pronto. Passou. Meu Deus do céu. Caminhão barulhento. É só hora da noite. Então, vamos lá. Vou passar a colinha aqui. Onde vai ficar os bracinhos, né? Aí, vocês posicionam ela como vocês acharem melhor. Eu vou posicionar ela pegando nos pezinhos. Então, vou dar uma outra achatadinha aqui. E o de dentro. Né? Assim, ó. Os dois de dentro. Vou fazer ela pegando nos pezinhos. Como se fosse um bebezinho que está aprendendo a conhecer o corpinho, né? Vou dar uma leve curvadinha. Pra ficar bem fofo. Vou posicionar os dois bracinhos da frente também. Ó. Aí, eu vou colocar, ó. Essa patinha por baixo dessa aqui. Assim. Tá? E essa também por baixo dessa. Passar uma colinha pra segurar melhor. Ó. Vai ficar assim. Ai, gente. Não dá vontade de morder o trem desse. Não dá, não? Fala a verdade. É muito amor. Quem não conversa com as peças que faz, né? Bom, nossa cachorrinha tem que ter um rabinho, né? Vamos fazer aqui uma cobrinha. Uma coxinha alongada. Vou pôr aqui, ó. E vou dar uma voltinha assim. E vou também passar a nossa escovinha. Gente, ela vai ficar assim, de ladinho. Então, vamos finalizar nosso pote? Que eu tô louca pra ver ela pronta. Vou passar cola aqui. Nesse maior. Essa aqui, até deu uma achatadinha. Ficou gordinha. Eu fiz mais cedo, já montei pra ver como que ia ficar. Ela até ficou meia gordicha. Ó. Colei essa em cima. E essa vai ficar deitadinha. Só que eu vou ter que colocar um pra segurar assim. Pra não cair os bracinhos para as laterais. Vou passar cola. Opa. Deixa eu me certificar que a tampa tá no lugar certo. Sempre tem que verificar, tá? Pra não ter perigo de a tampa fechar depois e o cachorrinho ficar virado pra lá, né, pessoal? Então, vamos lá. Para os detalhes finais do nosso molde, vou deixar aqui meio de ladinho, eu vou usar esse molde aqui da G, ó, de casinha de passarinho, tá? Tá vendo ela lá no site dela e tá em promoção também os moldes de lançamento dela. Tá lá. Tudo em promoção, preço bem bacana. Envia por frete fixo de 15 reais, tá bom? Depende da quantidade de coisa que você comprar, dá pra enviar esse valor no frete fixo de 15 reais. Dá uma olhadinha lá no site lá. Pra você pagar esse frete fixo, você coloca lá... Ah, é... Ai, Jesus. Esqueci. Frete a combinar, lembrei. Vocês colocam frete a combinar, tá bom? E ela conversa com vocês direitinho e vê a possibilidade do envio de frete fixo. Dependendo da quantidade de compra que você fez lá no site, ok? Porque tem muita coisa bacana, não só molde, tá? Tem muito acessório também. Então, eu vou fazer, ó, vou usar esse... Essa borboletinha. Tá? Eu fiz aqui três borboletinhas em cada... Em cada potinho. Fiz um lilás, um rosa, um amarelo e um azul. Olha que fofo, gente. Perfeito, né? Sai muito perfeitinho. Vou fazer também as mesmas cores para todos os outros potinhos. E eu fiz também uma florzinha e uma folhinha tirada daqui também, que é... Tá linda, linda, linda de viver. Deixa eu pegar pra vocês verem. Vou pegar a massinha azul. Essa rosinha eu quero mostrar pra vocês, que eu tô apaixonada nessa rosinha. Ó, a gente vai colocar a massa. Aperta bem. Os moldes são bem firmes, são de ótima qualidade mesmo, viu, gente? Você sabe que eu falo aqui, eu falo só de coisa boa. Olha isso, gente. Olha que perfeição... De rosinha. Fala a verdade. Não é linda? Linda, linda, né? Sai muito bem feitinha. Aqui tem passarinho, tem casinha. Tem dois tipos de casinha, né? Um menorzinho, ó. Essa aqui e essa aqui. Dá pra deixar verde, dá pra fazer velinha, né? Também. Tem moranguinho aqui, com a casquinha do morango, folhinha. Tem passarinho muito fofo aqui também no canto. Então, dá pra vocês usarem e abusarem desse molde aqui pra muita coisa. Ó, vou colocar aqui. Um. E outro aqui. Vou fazer igualzinho que eu fiz aqui embaixo, nesses três, tá? Vou fazer aqui pra não ficar com o vídeo muito grande e já volto a mostrar pra vocês. Gente, voltei com as bebezuras aqui quase prontas. Quase por quê, Tati? Por quê? Eu resolvi fazer, resolvi não. Essa daqui já estava, né? Sombreada. Como você tá notando aqui, tá com algumas partes mais sombreadas, bochechinhas. Eu usei o giz pastel. Então, só pra dar uma definidinha aqui, ó. Sombreando aqui, com rosa. Bonitinho. Essa daqui também. Tá? Muito fofura. Dá uma aqui na testa pra dar uma bronzeada. Aí, a gente pode fazer a sobrancelha dela de marrom. Né? Vou usar aqui. Tinta. Dilui um pouquinho de água. E vamos fazer a sobrancelha dessa bebezinha, bem petitinha. Ui! Ó o pincel caindo. Pra ficar uma coisa bem delicadinha. Ó. Dessa, a minha parece que ficou. Ficou, ó. Certeza que ficou torta. Deixa eu limpar. Pra ficar bem linda. A minha, os bracinhos que tá caindo, né? Cês tão vendo. Olha, gente. Que fofurinha deitadinha, segurada nos pezinhos. É ou não é fofura? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Vou fazer os... Nos... Coisinha nos braços. Ai! Volta, bloop. Nos olhinhos. Pode fazer os olhinhos mais caidinho aqui também, tá? Coloquei aqui. Eu não esqueci de falar pra vocês, né? Essa daqui tá mais... É... De olhinho mais baixinho. Tá deitadinha com sono. Essa aqui é mais cerelepinha, né? Então, eu não coloquei. Essa aqui, gente... Ai, que beleza. É só colocar um pedacinho de massa... Aqui, ó. Em cima dos olhos. E alisar em volta, tá? Não tem segredo. Eu fiz bagunça. Fiz meleca. E estraguei lá. Manchei. Vou limpar e vou fazer de novo. Vocês viram aí na abertura do vídeo, né? Como fica fofo. O resultado final. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Deixe seu curtir, seu comentário. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Tá bom, gente? Até a próxima aula. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.